Oi, tudo bem com você? Hoje eu quero te dizer o seguinte, eu sei que você deve estar cansada de procurar saídas, procurar alguma coisa para fazer com que este homem sinta sua falta, para que ele corra atrás de você, para que ele volte a procurar por você. Eu sei que você já deve ter tentado, mandado mensagem, se esperneado, feito escambau, mas nada disso adiantou. Hoje você vai descobrir como fazer com que este homem volte a procurar você. Faça isso e ele vai procurar por você. Eu sou Nelma Buquerque, especialista em relacionamento e comportamento masculino. Eu ajudo a você a dominar a mente deste homem. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje, assistindo este meu vídeo. Eu fiquei muito grata, muito obrigada mesmo, tá? Para você que chegou aqui agora, seja muito bem-vinda, aproveita, se inscreva, faça parte da família, que eu vou amar ter você comigo sempre. Também, o link das minhas redes sociais vai ficar aqui no primeiro comentário fixo. É só você clicar e fazer parte. Então vamos descobrir como você vai agir para que este homem sinta vontade de ter você novamente, para que ele corra atrás de você, para que ele te procure. Você tem que entender que o ser humano, ele não valoriza aquilo que ele tem. É incrível, gente. O ser humano, ele precisa batalhar, ele precisa lutar para conseguir. E a partir do momento que ele tem, já fica sossegado, com o burrinho na sombra e não faz mais nenhum esforço. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer é que as pessoas são, a grande maioria das pessoas não tem aquela coisa de gratidão, agradecer por ter um braço, agradecer por ter os dois braços, agradecer por ter as pernas. Não agradece, mas a partir do momento que ela perceber que ela está com algum problema de saúde, que vai faltar alguma coisa, ela já começa. Obrigada, Deus. Obrigada, isso. Obrigada, aquilo. E o homem também não é diferente. O homem, ele só vai te valorizar, só vai te procurar a partir do momento que você causar essa necessidade nele. Esse afastamento, ele precisa saber, assim, por que que acha a pessoa? Ele acha que jamais na vida dele você ia sair de cena, jamais você ia deixar de ser aquela mulher carinhosa, aquela mulher presente, atenta na vida dele. E quando ele perceber que você já não está mais ali à disposição, aí ele vai começar a se mexer, entendeu? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é evita ficar conversando ali com ele, evita conversar, evita argumentar e pedir atenção de volta, perguntar por que que ele está afim, será que ele está afim de outra pessoa, você está afim de outra mulher, não gosta mais de mim, se fazer de papel, sabe? Aquela mulher grudenta, chata, insuportável, que é isso que ele tem falado para você o tempo todo e você não teve retorno dele quando você tentou trazê-lo para perto de você. Evite esses tipos de conversas, porque até agora isso não resolveu. E se tem uma coisa que faz com que o homem volte para a mulher, é ele ter vontade e necessidade de você. E como você vai causar essa vontade, essa necessidade nessa pessoa, se até ontem ele gostava de você, se até ontem ele era presente? O que que modificou nessa história? Faça uma análise você também sobre o seu relacionamento, sobre essa pessoa que você tinha, por que que ele se afastou, o que que você fez exagerado, porque quando você doa demais também, às vezes a gente acha, ai eu faço isso, eu faço café, faço chá, corto a unha, arrumo o cabelo, enfim, você faz um monte de coisa para a pessoa e você fala assim, mas eu era uma mulher perfeita, você era uma mulher perfeita para você, para ele não era perfeito, o homem ele quer ter aquela batalha, quer lutar, batalhar para conseguir. Então tira aquele pezinho de freio, analisa o seu comportamento de antes, para que lá no início você conquistou essa pessoa, agora você também é capaz de conquistar. A única diferença é que agora você está apaixonada, você está entregue, as suas emoções estão ali gritando e te deixando desnorteada, mas é hora de você dar uma segurada na tua língua, na maneira de falar com essa pessoa, para que ele sinta a sua falta. A terceira dica é você tem que evitar o papel de vítima, sabe aquela mulher que fala, ai mas eu estou doente, que você não sei o que, eu que não estou não sei o que, gente você inventa tantas coisas, sabe, para ter essa pessoa novamente no teu caminho e nada disso vai adiantar, você acha que a pessoa quer ficar do lado de pessoas fracas? Ninguém quer ficar ao lado de pessoas fracas, todos nós buscamos pessoas que tem uma atitude, de um comportamento forte, uma pessoa assim que chega chegando, que marca o território, pessoas fracas não marcam nada não, pelo contrário, faz é reponar, ela vem a vítima, ela vem a coitadinha e eu sei que você não é coitada, o que está faltando em você é você acreditar mais no teu potencial, você lutar mais por você, você correr atrás mais dos teus sonhos e não ficar ali à disposição dessa pessoa, ao invés de você cuidar dele, você tem que cuidar aí de você, você tem que valorizar você, então evite papel de vítima para que este homem sinta necessidade de, pelo menos querer voltar para você, se você ficar ali argumentando e perguntando, não vai resolver a situação. a outra coisa que você tem que entender é que o mundo, faça com que este homem perceba que o mundo não gira em torno dele, não fica ali à disposição dele o tempo todo, o que acontece é que lá no início você acostumou esse alecrim dourado de um jeito, você era atenciosa, você era presente, você fazia um monte de coisas achando que isso iria agradar, e ele, acostumado com essa barda toda, o que ele fez? ele se afastou, eu tenho isso daqui para sempre, essa mulher está sempre à minha disposição, ela sempre fica o tempo todo me mandando mensagem, ela fica ligando, fica insistindo, pedindo para voltar, e aí ele vai entender que, o que aconteceu? a terra parou, o mundo já não está mais girando em volta de mim, ele vai começar a pensar, mas o que essa mulher tem? aí esses pensamentos serão referentes, ela já perdeu o amor, ela já está envolvida com outra pessoa, e isso daqui é o que mais machuca ainda, para ser bem sincero para você, às vezes ele nem quer saber se você ainda o ama, mas quer saber se você está envolvida com outro homem, que aí ele já começa a dar aquele passo mais rapidinho, para tentar ter você novamente na vida dele, vou falar em passo para você que está chegando aqui agora, eu amei ter sua presença, seja muito bem-vinda, aproveita, se inscreva, faça parte aqui da minha família, que eu vou amar ter você sempre, tá bom? então assim, o homem ele vai querer o que? ele vai achar que a vida tua virava, andava o tempo todo, rodeava em função dele, e agora você está acordando para a vida, você está lutando pelos seus sonhos, você está fazendo as suas coisas, você tem que entender que você tem que valorizar quem te valoriza, essa pessoa tem te valorizado? eu acredito que não, porque até agora você está aqui assistindo este vídeo, tentando encontrar um meio para fazer com que ele volte para você, então você precisa cuidar de você, dar atenção para quem realmente merece, para quem está presente na sua vida, deixa essa pessoa de lado, porque quando você deixar ele de lado, ele vai falar assim, eu preciso agir, e agindo, você vai decidir se você vai querer ele ou não na sua vida, agora você tem que entender o seguinte também, o que acontece é que, quando você entra dentro de um relacionamento desse, você aceitou muitas coisas, muitos comportamentos dessa pessoa, essa pessoa não era receptiva, você mandava mensagem e ela te ignorava, você ligava, ela desligava o telefone quando estava perto dos amigos, ela fazia um monte de coisa, e você ficou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Como eu vou agir diante disso? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer é você dar uma retirada nesse teu pezinho, nessa vontade de mandar mensagem para ele, eu sei que ele te procura, quando ele tem aquela vontade assim, só de furumfar e fazer qualquer coisinha, ele vai lá e te manda uma mensagem, você, ai, tá bom, você está sempre dizendo sim, sempre saindo com essa pessoa, e como é que ele vai te valorizar? Não tem como ele valorizar uma pessoa que está o tempo todo presente, ou seja, valorize quem te valoriza, o amor e o sentimento começa pela valorização e a prioridade, se este homem não faz nada disso, ele não tem interesse por você, ele não quer ficar com você, já acabou o sentimento faz tempo, e agora você fez tudo isso, e essa pessoa até agora, já se passaram dias e dias, e nada dele te procurar, e falou assim, Neominha, o que eu vou fazer agora? Para onde é que eu vou? Ele não me deseja mais? O que você tem que entender, é que se você fez tudo isso, e essa pessoa não prestou atenção no teu valor, não correu atrás, não tentou ficar com você, é porque essa pessoa não é para você, e é mais fácil você sair de cena, antes que ele dá tchauzinho, é melhor você abanar primeiro, e falar assim, olha, estou saindo, não é por questão de ego, não é questão de orgulho ferido, ego ferido, orgulho, nada disso, é questão de amor próprio, quando você sai de um relacionamento, que você percebe, que essa pessoa já não tem mais interesse por você, você tira o teu cavalinho de chuva, da chuva, e fica quietinha no teu canto, aí você vai se sentir bem contigo mesmo, porque tem momentos que, dentro do nosso relacionamento, que a gente percebe, que aquela pessoa já não tem mais o interesse, já não é mais envolvente, já não está agruvando as coisas, e esse momento que você perceber, é que é a hora de você dar uma recuada, e falar assim, não, não vou insistir nisso daqui, e você sair como uma rainha, gurias, são essas atitudes, são esses comportamentos, que vocês tem que fazer, para que este homem, volta a te procurar, caso ele não procure, dá tchauzinho para ele, e é bem melhor assim, tenho certeza que vocês gostaram deste meu vídeo, para você que chegou aqui agora, seja bem vindo, aproveita, se inscreva, faça parte da família, eu vou amar ter você sempre, grande beijo, amor e paz.